Seja x maior que zero, tal que a sequência a₁ é igual a log na base 2 de x, a₂ é igual a log na base 4 de 4x, e a₃ é igual a log na base 8 de 8x, forme, nessa ordem, uma progressão aritmética. Então, a₁ mais a₂ mais a₃ é igual a, para resolver esse exercício, você vai ter que descobrir x. Depois que você descobrir x, talvez para facilitar um pouco as contas, você tem que, se isso aqui é uma progressão aritmética, a₁ mais a₃ vai ser igual a 2 vezes o termo do meio, que é a₂. Isso aqui acontece porque a gente tem que a₁ é igual a a₁ mais 2r e a₂ é igual a a₁ mais r. Então, a gente ia ter que 2a₁ mais 2r é igual a 2a₁ mais 2r. Mas se isso aqui é verdade, então a₁ mais a₂ mais a₃ vai ser igual a 3a₂. Isso aqui talvez facilite nossas contas no final. Agora, aplicando essa regra aqui naqueles logaritmos ali de cima, a gente vai ter que log na base 2 de x mais log na base 8 de 8x é igual a 2 vezes log na base 4 de 4x. Ou você lembra da regra de mudança de base ou não. Se você não lembra da regra de mudança de base, trabalhe com expoente porque dá para deduzir. 2 elevado a log na base 2 de x é igual a x por definição. Então, 4 elevado a log na base 4 de 4x é 4x e 8 elevado a log na base 8 de 8x é igual a 8x. 4 é a mesma coisa que 2², então 2 elevado a 2 vezes log na base 4 de 4x é igual a 4x e 8 é igual a 2³, então 2 elevado ao cubo vezes log na base 8 de 8x é igual a 8x. isso aqui é por definição o log na base 2 que dá 8x, isso aqui é por definição o log na base 2 que dá 8x, então log na base 2 que dá 8x é igual a 3 vezes o log na base 8 de 8x. Então, o log na base 8 de 8x é igual ao log na base 2 de 8x sobre 3, e aqui acontece a mesma coisa, o log na base 4 de 4x é a mesma coisa que o log na base 2 de 4x dividido por 2. Então, a gente pega essas duas informações e troca aqui em cima, então log na base 2 de 8x mais log na base 2 de 8x dividido por 3 é igual a 2 vezes log na base 2 de 4x dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter que, a gente usa aquela propriedade do logaritmo, esse 1 sobre 3 aqui vai virar uma raiz cúbica, ou 8x elevado a 1 terço, aqui dentro né, é igual a log de 2 que dá 4x. Soma de logaritmo, então, isso aqui é a mesma coisa que log na base 2 de x vezes 8x elevado a 1 terço. Deixa eu pegar isso aqui e levar lá para baixo onde tem mais espaço. Então, o log na base 2 de x multiplica 8x elevado a 1 terço é igual ao log na base 2 de 4x. A gente pode escrever isso da seguinte forma, né, x vezes 8x elevado a 1 terço é igual a 4x. Como lá do começo enunciado x é maior que zero, portanto, x é diferente de zero, você pode dividir por x. A gente tem que a raiz cúbica de 8x é igual a 4, simplificando isso aqui, né, dá 2 raiz cúbica de x é igual a 4. Então, a raiz cúbica de x vai ser 2, portanto, x é igual a 8. Não acabou ainda, né? A gente precisava calcular ainda a 1 mais a 2 mais a 3 ou 3 a 2. Vamos lá, a 2 log na base 4 de 4 vezes 8 é igual ao logaritmo na base 4 de 4 de 4 vezes 4, vezes 2. Que é a mesma coisa que 2 vezes o logaritmo na base 4 de 4 mais o logaritmo na base 4 de 2. O logaritmo de 4 na base 4 é 1, então, isso aqui é 2. 2 é a raiz de 4, o logaritmo de 2 na base 4 é 1,5. Como aqui está na notação de fração, a gente deixa na notação de fração, né? Isso aqui vai dar 4 sobre 2 mais 1,5, ou seja, 5 sobre 2. Então, 3 vezes a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 5 sobre 2, que é igual a 15 sobre 2, que, finalmente, é a nossa resposta. A alternativa correta é a alternativa B, 15 sobre 2, ou 15,5.